Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu estrago mais um vídeo de Codium Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar testando a Lapa na Ranked do Multijogador. O pessoal pediu bastante para me trazer esse vídeo testando essa arma que está um absurdo de forte na Ranked do Multijogador. Então eu montei uma classe aqui, recentemente eu postei um vídeo do Top 10 aí das melhores classes e armas da Ranked do Multijogador para a Season 10. E praticamente a mesma classe que eu estou utilizando na Lapa é a que eu mostrei para vocês, beleza rapaziada? Então a classe da minha Lapa é essa daqui. Essa daqui para mim é a melhor classe para vocês estarem utilizando aí na Lapa e para mim a Lapa é a melhor SMT da Ranked do Multijogador, certo? Então na boca eu coloquei o Supressor de Agência, ele silencia e diminui o Recurso Vertical. No cano eu coloquei o 10,2 Ranger para aumentar o alcance e aumentar a velocidade dos projéteis, deixar o tiro chegar mais rápido no inimigo. Coloquei o Laser de Ajuda de Mira para diminuir em 20% a dispersão de balas ao mirar. Coloquei a munição Carregar o Estendido Grande B para aumentar 20 balas no pente. E no cabo eu coloquei a Fita Aderente Áspera para diminuir o tempo de mira. Então essa daqui é a minha classe de Lapa. Eu coloquei a Lapa aí, Cachorro Quente de Diamante, está muito bonita. Então bora lá rapaziada, eu vou testar ela aqui na Ranked do Multijogador. Assim que achar a partida aqui eu volto com o restante do vídeo, beleza? Que está demorando um pouquinho, mas está achando. Por volta de 100 segundos, acha a partida ali tranquilamente. Então bora lá rapaziada, achou a playzinha aqui no mapinha Quest. Caiu no modo linha de frente, vamos que vamos. Lembrando rapaziada, essa arma aqui é uma arma para você jogar a curta, a média e a longa distância, tá? Essa arma aqui é incrível. Dá para você utilizar ela dos três jeitos. Mano, essa arma é um absurdo de forte rapaziada. Então bora testar ela aí na Ranked, bora trahardar rapaziada. Jogar aí para frente. Cara, ela com diamante mano, é muito bonita. Cachorro Quente de Diamante. Então bora lá. Peguei um. Peguei outro. A voz está desativada. Nossa mano. Olha o homem aqui. Matei. Nossa. Fiz quatro kills rapaziada. Eita. Cinco. Olha o nuke, hein. Eita. Ah, nem foi o da luva de boxe, foi o outro que matou, estava ali embaixo. Cinco kills rapaziada. Vai vendo, lá para estar um absurdo de forte. Falei para vocês. Cara, o pessoal reclamou dessa mira de ferro da, dessa arma. Cara, eu gostei bastante. Não tenho o que reclamar não, mas achei bem top. Cara, está insano, hein. 11 a 10. Parece que eu fiz seis kills, mano. Nós está com 11 pontos, eu fiz seis kills, mas não está ajudando. Ah, mano. Mentira, o que tinha isso daqui aqui, velho. Aí, olha lá. Os caras virou, mano. O time não ajuda. Quê? Ah. Para, mano. Olha lá, mano. Ah, que da hora, mano. Swordfish, mano. Caraca, swordfish lendário, mano. Que bonita. Cara, a cadência dessa arma é um absurdo, velho. Cadê isso, mano? A cadência dessa arma é um absurdo, velho. Olha isso, mano. Deleta o inimigo muito rápido. Mano, que classe top. Melhor classe aí de Lapa que vocês vão encontrar. Olha isso, mano. Esse sniper de novo, mano. Agora foi outro, eu acho. Sei lá. Pelo menos, eu estou em MVP. Golou? Que isso, mano? Apareceu um raio ali na minha tela, velho. Isso é louco. Tô ouvindo agora, pô. Nossa, mano. Perdemos o primeiro round. De 30 a 22. Cara, eu fiz 11 kills, mano. Eu fiz 11 kills. A gente tá com 22. Cara, olha isso, mano. Os caras não estão ajudando, mano. Eu fiz metade das kills de 4 players, mano. Os caras estão de sacanagem, pô. Ah, deixa eu ver a cagada, ó. Ah, mano. Mentira que eu não matou esse cara, velho. Armadura infinita, mano. Ó, o Rip Fire. O Rip Fire tá como, hein? Em breve, vou... Vou gravar uma gameplay. Jogando de lapa, full Rip Fire, no Battle Royale, rapaziada. Vamos ver se essa arma vai tá boa lá no Battle Royale. Ó o cachorro vindo aqui, ó. Só vem. Pronto. Nossa, deitei na hora certa. Outro cachorro, ó. Tomei tiro ali. Cara, eu quero testar essa lapa aqui no Battle Royale, full Rip Fire, rapaziada. Mostra, cara. Ah, subi, meu irmão. Eita. O que que é isso, mano? O cara vem do nada. Mata o cara. Vixe. Outro brotou aqui na frente. Ó, a Double Kill, hein? Cara, essa lapa é muito rápida, velho. A cadência dela é um absurdo. O dano dela também é muito forte. Vocês viram que eu consegui matar nessa play. Tanto a média, tanto a curta, tanto a média e tanto a longa distância. Olha isso, mano. Tomei tiro primeiro e matei primeiro. Ah, mano. O cara camperando na escada, mano. Mentira, velho. Camperando de bomba e companhia, velho. Ixi, tá lá em cima. Agora eu tomei. Cara, é que arma forte, mano. Como que ninguém mata o cara aqui, mano? É o cara na cara de todo mundo. Então, você acha que eu não vi se eu passo nas costas? É o cara do lado, mano. Double Kill. Happy Fire absurdo. Cara aqui em cima, ó. Ah, mano. Esse cara de Locus aí joga muito, hein, velho. Matar os caras, mano. Pô, mano. Matar os caras, mano. Eu tô com... Mais de 20 kills. Tô com 19 kills. Olha lá, ó. Os caras não ajudam, mano. Olha lá. Não quer nem subir mais aqui. Que merda. Olha isso, mano. Dois caras comigo no bagulho. Para isso que eu mato. Happy Fire. Acabamos. Acabou. Fiz 21 kills, rapaziada. Bosta. Mano, literalmente, essa arma aqui é meta. Na minha opinião. Para mim, é uma das melhores SMT do jogo. Infelizmente, a gente não ganhou a play aí, rapaziada. O time aí, acredito que não ajudou. Vou conferir quantas kills cada um fez aqui. Eu fiz 21 kills. Eu acredito que eu joguei bem, né. Deu para mostrar para vocês a arma, né. A arminha é muito top. Então, vamos lá. Vou conferir aqui. Cara, a arminha é meta. Sem dúvida. A melhor SMT do jogo, na minha opinião, tá, rapaziada. Se você gostar de outra SMT no multijogador, tudo bem. Cada um gosta de utilizar um certo tipo de arma, né. Mas, para mim, a Lapa aí é um absurdo, rapaziada. Então, vamos conferir aqui, ó. Eu fiz 21 kills. O outro fez 12. O Fabrício fez 12. Nossa, o outro 3, 6, 6. Aí, complicado. Então, rapaziada, o vídeo foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho